Olá, meu amigo. Algumas vezes na vida, uma tempestade vai vir. Difficultores vão vir. Você vai ouvir os trovões e vai ver os relâmpagos. Você pode decidir se você vai se encolher, se você vai ficar com medo e se esconder. Ou você pode lutar, lutar contra a tempestade. Você pode ouvir o trovão e ficar com medo do som que ele faz e do perigo que ele pode trazer. Você pode ver a brancura, aquele brilho do relâmpago e ficar com medo dele. Ou você pode fazer o seguinte. Você pode navegar nas águas da vida, através das águas da vida ou por meio das águas da vida com confiança. Então, quando a tempestade vir, não fique com medo. Não se esconda. Não se encolha. Mas navegue pelas águas da vida com confiança. Problemas e reveses vão vir e vão acontecer o tempo todo. Mas você tem a opção. Você tem a opção de esconder. Você tem a opção de se esconder, de se encolher, de ficar com medo e desistir. Ou você tem a opção de voar para as águas da vida com confiança. Ou você pode ter a opção de navegar pelas águas da vida com confiança. Sempre acredite em você mesmo. Não fique com medo da tarefa. Não fique com medo do quanto escuro que é. Não fique com medo do barulho do trovão. Não fique com medo do brilho do relâmpago. Acredite em você mesmo. Você pode conseguir. Se você fizer isso, você sempre vai poder navegar pelas águas da vida com confiança. Muito obrigado.